Bom dia, colega Sira. Primeiro, agradeço para a colega Sira da presença. Eu, a mídia, os meus órgãos de comunicação social, Lima, a declarada pública, com o compromisso de estabelecer aliança de combate à desinformação. Eu, a mídia, os meus órgãos de comunicação social, luta contra as informações falçais. Como being said, os meus órgãos e Tahun Tham, as motivações se tornouemente a des thaça, os meus órgãos de comunicação, os meios mercados ou os empêquente de reflexos, os nossos órgãos de comunicação social, esc holidays, asafibsehenam presos, os瑣 calendaricios e asafib cena com os de mió material, os meus órgãos, asafibsellamastsheim, os meus órgãos e os ditos, aبي designer, os moses taxa contra as informações que eu aceito, Contra a desinformação. A baseada em termos de mídia, Timor-Leste, e o mundo jornalismo. Também, nós estabelecemos, e nós temos que declarar e estabelecer aliança de desinformação. O objetivo é manter a desinformação no Timor-Leste. A iniciativa é responder à preocupação no desafio da sociedade iraniana. Quando há notícias falsas, o governo não se preocupa com a sociedade. Quando há informação, o governo não se preocupa com a sociedade. Então, o governo não se preocupa com o Estado, com a entidade. Então, o governo não se preocupa com o serviço, com o serviço, com a campanha luta contra hoax, luta contra o combate hoax. Então, o governo não se preocupa com o serviço, com o serviço, com o serviço, com o serviço, com o serviço. O governo não se preocupa com o serviço, com o serviço, com o serviço. E o governo não se preocupa com a entidade onde vivemos. Agora nós estamos no momento de declarar que o Raimundo Oqui, o Cidio Cusipós, o Mariano da Costa, o SM News, o Rácio Francisco Belo, o Cipriano Colomos, o Cipriano, o Domingos de Deus, o Mambai Multimedia, o Evangelista Gantri Milana, o VIP TV. Então nós estamos no momento de estabilizar, então nós temos capacidade, recursos, e também nós contribuímos a formação. Ok, já, obrigado a todos para o trabalho. Então, eu quero agradecer com o Instituto HTTN, o aliança é importante para o TEPTN. o importante é que a gente tenha sido, que nos pagam no Brasil, mas eu não agradeço demais para me desigualdade. Nós não conseguimos ver as plataformas de rede social, como o Twitter, o Facebook, ou o WhatsApp. Eu agradeço demais as informações, mas, o que nós não conseguimos fazer a rede de comunicação, Temor, Aminor, Datak, nós temos que ter muito força, que é o seu futuro, então nós temos que fazer a desinformação, mas pelo menos a menos detente, a desinformação que circula, e isso é o rai. Para que o momento que nós detectamos que isso não é falso, pelo menos a gente tem que fazer a sociedade, que é o favor, que é falso, que é fiel, que é fiel. Nós faz parte da minha contribuição, 0,1%, isso contribui para a sociedade, depois contribuímos para a democracia para saudável na fatia, que seja a democracia, isso tende a democracia que a raima tem que saudável na fatia. Nós aliançamos, nós temos que ter um programa que está completamente mal, e também, desde a informação, globalmente, nós temos relatórios no Facebook, no Google, nós, globalmente, nós temos que ter uma fonte de internet, então, nós temos que ter uma fonte de internet, nós temos que ter uma fonte de internet, nós temos que ter uma fonte de aliança, nós temos que ter uma fonte de internet, que é uma fonte de internet, que é um programa que está mutilado com que é um programa de debate, que é para a fonte de internet, nós temos que te ajudar um programa de movies, que é um programa que está olhando para a culture a política e a parte do país, mas não é a verdadeira dizer que o mundo de desinformação, é a festa da democracia. Mas o que eu quero dizer, o que é que eu quero dizer? Eu quero reforçar o que eu quero dizer que o mundo é a kata-kata. O mundo é a nossa vida em um grupo e a nossa vida do jornalismo. O mundo é a A presença da AKD, a apoio, suporta, no favorito de lutar programas governadoras de BK Durantinemos, de serviço de combate coax. Também, o caso de coax, programas governadoras de serviço de governadoras de BK Durantinemos, o caso de coax, programas governadoras de BK Durantinemos, o caso de coax, programas governadoras de BK Durantinemos, programas governadoras de BK Durantinemos, o caso de coax, programas governadoras de BK Durantinemos,